Fala, meus amigos! Chegou o dia de fazer a revaliação. Socorro! Socorro! Mostra aí! Primeiro, mostra um pouquinho da sua evolução. Mostra aí, vamos para a galera. Dá uma puxar aqui, ganhou massa magra. Está ganhando massa magra. Muito bom. Costas. Mostra para a galera. De frente agora, de frente. Ganhou bastante coxa. Vai ganhar muito mais, com certeza. Agora ganhamos a quantidade. Afinou bastante a cintura. Está bem fininho. Está mais acentuada. Muito bom mesmo. Já sei que teve evolução. Já estou aqui com a atualização antigamente. Vamos agora ver essa realidade. Meus amigos, eu creio que todo mês você fará com a pessoa mensalmente. Para vocês verem a evolução da próxima estratégia. Isso. Para quem não sabe, eu estou secando um pouquinho no momento. é, perder um pouquinho de gordura. Não secar nível de definição total não. Ainda não. É só perder um pouquinho essa gordura aqui. Lembrando que vamos escolher essa região para perder. um trabalho que é queimando como tudo. E esperar o corpo dela agir aqui. É bom mostrar. E vamos observar também a massa magra. Uma estratégia sem perder massa magra. é verdade. Vamos conseguir ter ganhado um pouquinho. um pouquinho. Tá bom? Então, deixa o like, comenta, compartilha. A gente pode olhar para você. Canal caro afetivo. Isso ai. Estamos juntos. Vem. Cara, fica de lado, por favor. É isso. Agora sou eu que me mover. Tio cabelo aqui. Triste. Tio cabelo. Tio cabelo. gão. Olha. Tio cabelo. Eu vou comprar você. Hot, de하는데 aologique. Vai cantar. O que você vê quando você morre, eu te amo, 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 eu te amo. Eu te amo, 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 eu te amo Tipo de frente e fico da caixa. Ah... R$6! Vrf... Vamos lá. 2... Airplash third. 3... 4... Ok... 4... Forçaempta. 1... 2... Um, vamos lá Um, um, um Um, um, um Um, um Um, um Um, um Um, um Um, um Muito bom Muito bom Muito bom Meus amigos Vem, vem Vem, vem Tá aqui, meus amigos. Essa é a realidade. Tava comendo bem. Olha só, isso aqui. Saiu do burger, né, baby? Isso, 28,5 hoje. Joguei aqui uma margem pra ela. Objetivo, tá bom? De 15%. Agora, o objetivo é chegar a 15%, ok? 15%, meus amigos. Carol, ok? 28%, vai chegar a 15%. Esse ano, 15% e mantendo essa massa magra ou aumentando, ok? Estamos juntos. Deixa o like, comenta, compartilha e sigam Carol Fit.